Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem vos fala é o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Fronteira com a cidade de Riveira, República Oriental do Uruguai. Ali do outro lado fica a nossa irmã, cidade de Riveira. Basta atravessarmos uma rua e já estamos em outro país. Hoje é segunda-feira, são 28 de outubro de 2024. O relógio marca 19 horas e 57, 19 horas e 53 minutos. Estão faltando 7 minutos para as 8 horas da noite. Mensagem para a noite de hoje. Nos diz assim. Não esteja ansioso e preocupado para não atrair moléstias para seu corpo. A ansiedade é um fator bioquímico que influencia secreções glandulares, produzindo demasiada adrenalina que estimula em exagero o sistema nervoso. Daí a enfermidade é um passo. O nervosismo prejudica fundamentalmente a saúde. Portanto, não seja ansioso. Faça constantemente afirmações positivas de saúde e mantenha-se calmo e sereno. A autoria do querido e saudoso professor Carlos Torres Pastorino, autor do célebre livro, um livrinho pequeno, mas um conteúdo gigantesco. Minutos de sabedoria. Dizem que nos menores frascos vêm os melhores perfumes. Vou continuar tomando meu mate. Enquanto lhes desejo uma boa noite com as bênçãos do nosso Pai Celestial. Um abraço aqui do Valente. Conheço oие. Conheço o betting. Vamos lá. Obrigado.